Oh, seu gato miserável! O que foi, seu rato? É, já que você tá aqui comigo, vamos dar uma explorada por Paris! Ah, então se bora! Partiu então, véi! Sobe aí, vai aí! Cara, é estranho que lá em casa você não conseguia caber na minha toca! Mas aqui você cabe, véi! Ah, imprevisível, como são as coisas! Nossa, que visual ruim que eu tava tendo! Beleza! Ótimo, Tom! Hum, estamos nas ruas de Paris! Merci beaucoup! Ah, puro miau! Que que é isso, malandro? Você tá ficando doido? Ah, puro miau! Mas que cara doido! Aqui, oh, 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 gato! Isso aqui se chama mijatório! Em Paris, a galera gosta de mijar assim! Tem uns mictórios na rua e todo mundo fica fazendo xixi! Não, não, gato! Fazer xixi aí, cara! Que nojo! Não, gato! Viaja não, cara! Caramba! Agora só tem uma coisa que eu estou na dúvida! Oh! Por que que as pessoas daqui são assim? Porque são loucas! Caramba! Eu acho que todo mundo que mora em Paris come tanta pizza que fica gordo! Fica com aquela barriga de louvor! Caramba, mano! Ai, caramba! Oh, Amanda! Não abraça, cara! Não abraço! Ih, rapaz! Que estranho! Eles parecem ciborgues robôs! Ih, será que a gente está numa maquete? Meu Deus! Só imagina isso! Se eu peguei um avião para uma maquete! Ih, e agora? Qual que é a companhia sua que você veio? Meu Deus do céu! Eu vim pela Tom! Ô, ouvi dizer que ela está falindo, hein? Caramba! Eu tinha que ter vindo pela Gal! Mas eu preferi vir pela Tom! Haha! Por isso tem a ver comigo! Haha! Ai, verdade! Por isso que você veio junto! O nome da empresa é Tom! Hum! Se é Tom! Cadê? Onde é que veio? É o aeroporto! O aeroporto é pra lá, cara! É muito longe! Não vai conseguir ir andando! Porque a gente poderia pegar alguma informação! Verdade! Não tem como! Hum! Já sei, Tom! A gente pode subir até lá em cima na torre Eiffel! E quando a gente chegar lá em cima, a gente procura o avião! Ah! É verdade! A gente pode ver o que tem aqui pra cá também! Se for uma marca essa, a gente vai descobrir! Ah! Ótimo! Ótimo! Vamos subir lá em cima então, cara! Vamos subir lá embaixo, então! Ah! Como assim, cara? Beleza! Ô Tom, você tem algumas escadas aí no seu inventário? E... Hum... Não! Tem, né? Não! Na sua mochila! Vê aí! Eu tenho sim! Vê aí na sua mochila se você tem, Tom! Deixa eu ver aqui! Deixa eu vasculhar aqui! Eu tenho isso daqui! Eu tenho isso aqui! Eu tenho isso aqui! Eu tenho mais aqui! Escada, Tom! Escada! Aqui! Isso é bom! Opa! Beleza! Ó! Eu vou subir então! Eu vou fazer a escada principal e depois você vai me seguindo, beleza? Ótimo! Vamos fazendo aqui a subida pra torre Eiffel? Cuidado aí, viu? Toma cuidado, viu? Por quê? Eu tô atrás de você! Se eu fizer alguma coisa errada aqui... Hum... Caramba! Pode deixar a cara! Eu avisei! Não! Apepado! Não! Ai, ai! Beleza, Tom! Vem cá! Vem cá! Beleza! Olha só comer dentro da torre Eiffel! Tem muito buraco! Muito buraco, cara! Beleza? É pior que meu estômago! Tô com um buraco no meu estômago! Nossa, que estranho! Aqui tem buraco no estômago! Coisa de maluco! Beleza! Ô, Tom! Olha só! É... Olha! Ô, Tom! Você exagerou, cara! Eu te dei um hit e você caiu a torre inteira! Eu desequilibrei! Ai, meu Deus do céu! Esse gato mais desequilibrado que eu já vi na vida! Beleza! Vamos subir aqui mais um pouco! Ótimo! Estamos chegando, Tom! Ô, Tom! O que você está fazendo lá embaixo, seu lesado? Não estou lá embaixo mais não! Estou em cima! Agora tudo bem! Beleza! Vamos subir por aqui! Hum, ferrou! Está vendo ali? Como é que eu vou subir aqui agora? E se a gente pegar aquela abóbora e subir? Vamos achar pelos lados! Calma! Pelos lados vai dar! Hum, não deu! Ferrou! Ferrou, Tom! Calma! A gente vai ter que entrar dentro dela, então! Ah! Meu Deus! Calma! Ô, Tom! Você tem alguma... Alguma... Ai! Algum bloco aí? Eu tenho... Deixa eu ver aqui... Deixa eu procurar... Aqui! Deixa eu ver aqui, beleza! Ah! Dá pra mim! Tá aqui! Beleza! Ótimo, ótimo! Agora dá pra gente fazer o que eu queria! É tipo isso, isso... Aí eu subo, 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 subo... Subo, subo, subo... Pronto! Legal! Legal! E eu? Toma! Aqui! Pronto! Pronto! Vem! Ai, sim! Igual você é de você, ratinho! Boa! Chegamos! Ótimo, cara! Beleza! Beleza! Olha só a paisagem! Calma, aqui a gente vai ter que subir mais! Meu Deus! É muito lindo, né? Eu tô vendo o céu, as nuvens! Toma! Aqui, beleza! Cheguei no topo, Tom! Tom! Eu caí! Ai! Caio lá embaixo! Ha, ha, ha! Vem subindo rapidão! Como assim, seu rato atrapalhado? Você aqui é atrapalhado! Não fui eu que caí, seu idiota! Ha, 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 ha! Tom! Ha, 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 ha! Desce aqui, rapidão! O que você quer, rato? Vem cá! Aqui, ó! Fala primeiro! Quero te dar isso aqui, ó! Não gosto de maçã! Ah! Ah! Caramba, eu matei o Tom! Ha, 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 ha! Eu matei ele! Certeza! Ai, beleza! Ele morreu! Tranquilo, agora tá tudo tranquilo! Seu rato, maluco! Ai, caramba! Ué! Você achou o quê? Ha, ha, ha! Eu sou o gato, tenho sete vidas! Caraca, ferrou! Eu vou ter que matar ele sete vezes, então! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Gato! Desculpa, cara! Foi mal, mano! Ah, ha, ha, ha! Não! 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 Ha, ha, ha! Duas vezes já foram! Só falta... Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco vezes! Ha, ha! Seu rato levado! Vou te pegar! Desculpa, cara! Desculpa, cara! Dessa vez foi sem querer, cara! Eu topecei sem querer, te derrubei! Me empresta a escada, Tom, por favor! Escada pra quê? Sim! Pra quê? Pra subir na torre, hein, seu! Não tá bom aqui, não? Não! Quero subir até o topo! Mais alto! Do ator mais alta! Toma aqui! Eba, obrigado! Oi, Vitor, um carro! Onde? Ali, ó! Onde? Ali embaixo! Cadê? Ali, ó! Morreu, imbecil! Obrigado pelas escadas! Eba! Ele vai parar de encher meu saco! Agora, eu só tenho que matar ele... Mais... Quatro vezes! Ah, eu sempre ferro ele! Beleza! Ainda falta muito pra eu chegar até o topo! Calma! Vambora! Vambora, Jair! Eu matei ele! Agora só falta mais... Três vezes! Aqui, sou! Eu preciso de uma... Escada! Peraí, peraí! Pronto! Tô preparado! Preciso de uma escada, amigo! Tem certeza? Sim! Fala outra palavra! Por favor! Outra palavra! Zinho! Outra! Você é o meu melhor amigo! Mais outra! Você é muito legal! Tá bom! Aqui! Valeu! Ô, Tom! Eu esqueci de falar que você é idiota! Ai, ai! Eu empurrei ele! Agora só preciso matar ele mais duas vezes! Você já tinha morrido uma vez antes! Então, só falta mais uma vez pra você morrer de verdade! Ainda bem que eu estou aqui em cima e nada vai acontecer comigo! É verdade, né? Ô, Tom! Bota um bloco aqui pra mim! Isso assim! Sobe ali! O que é que você vai me mostrar? O sol, cara! Descobriu alguma coisa? Sim! Descobriu alguma coisa? O sol, cara! Eu descobri o novo eclipse! É queijo! Eclipse! Tchau, idiota! Caramba! Ele caiu de uma distância muito gigante! Ai, meu Deus! Eu acho que ferrou! Ele morreu pra sempre! Seu maluco doido! Ah! Caraca! Você achou que eu conseguiria? Como é que você não morreu? Os gatos não caem deitados! Caem em pé! Ah! Os gatos caem em pé! Que droga! Você nunca vai morrer de altura! Nunca! Desista, seu rato! Que droga! Ai, galera! Não foi dessa vez que conseguimos derrotar o Tom! Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E até o próximo! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho I won't stop, I won't stop I won't stop, no, 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 no I won't stop